Eu não preciso transformar Entre as mães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim O caralho do amor me lança Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver o fenômeno Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios e festas Como o deserto isso vai passar Por isso resistir estou E quando as minhas forças queis voltar O teu anjo vai me tentar Te adorar é o que sustenta-me De pé eu vou Não vou perder a terra De me louvar em meu aceitação É mais que estratégia Posso não ter o amanhã Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Aleluia! Aleluia! Se você não vai É das mães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um caralho do amor me lança Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver o fenômeno Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios e festas Como o deserto isso vai passar Por isso resistir estou E quando as minhas forças queis voltar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me De pé eu vou Não vou perder a terra Te louvar em meu aceitação É mais que estratégia Posso não ter o amanhã Mas vou te dizer Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me De pé eu vou Não vou perder a terra Te louvar em meu aceitação É mais que estratégia Posso não ter o amanhã Mas vou te dizer Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu posso não ver o amanhã Aleluia Mas o Senhor está cuidando de mim Aleluia Vamos nos colocar de pé Nesta noite Aleluia Glória a Deus Eu vou te dizer Eu vou te dizer